Novela gata, veja como eram e como estão atualmente os atores dessa novela exibida em 2014. Se você já assistiu, deixe seu like. Deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Mas antes de começar diga nos comentários se você já assistiu essa novela, já deixe seu like, isso nos motiva a continuar postando vídeos novos toda semana. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e bora lá para o vídeo. Jorge Poza interpretou Mariano na novela gata quando tinha 36 anos. Nasceu em 3 de janeiro de 1978. Está atualmente com 46 anos de idade. Érica Boenfield interpretou a Branca quando tinha seus 51 anos. Nasceu em 23 de novembro de 1963. Tem atualmente 60 anos de idade. Mônica Sanches interpretou Gisele. Ela tinha 40 anos na novela. Nasceu em 3 de dezembro de 1974. Ela está com 49 anos de idade. Manuel Ojeta interpretou o silencioso quando tinha 74 anos. Infelizmente o ator faleceu em 2022, aos 81 anos de idade. Laura Zapata interpretou Lorena aos 58 anos. Nasceu em 31 de julho de 1956. Ela tem atualmente 67 anos de idade. O Anverdusco interpretou Augusto quando tinha 68 anos. Nasceu em 28 de janeiro de 1946. Atualmente o ator está com 78 anos de idade. Pierre Louis interpretou Centavinho quando tinha 26 anos. Nasceu em 28 de outubro de 1988. Está hoje com 35 anos de idade. Marcelo Córdoba interpretou o doutor Xavier quando tinha 41 anos. Nasceu em 21 de novembro de 1973. Tem atualmente 50 anos de idade. Paloma Ruiz de Alda interpretou Mônica quando tinha 28 anos. Atualmente está com 39 anos de idade. Mariluz Bermúdez interpretou Virginia quando tinha 28 anos. Nasceu em 26 de fevereiro de 1986. Ela está com 37 anos. Ela está com 37 anos atualmente. Ricardo Baranda interpretou Garibaldo quando tinha 32 anos de idade. Nasceu em 26 de março de 1982. Ele está com 41 anos. Ele está com 41 anos. Shaula Ponce interpretou Letícia quando tinha apenas 9 anos. Nasceu em 25 de abril de 2005. Está atualmente com 18 anos. Está atualmente com 18 anos de idade. Nicolás Guinfio interpretou Paulinho quando tinha 9 anos. Ele está atualmente com 19 anos de idade. Letícia Perdigon interpretou Jassira quando tinha 58 anos. Nasceu em 7 de agosto de 1956. Hoje está com 67 anos de idade. Pilar Felicer interpretou Dona Rita quando tinha 76 anos. Infelizmente a atriz faleceu em 2020 aos 82 anos de idade. Carlos Bonavides interpretou o italiano na novela quando tinha 74 anos. Nasceu em 14 de outubro de 1940. Nasceu em 14 de outubro de 1940. Está atualmente com 83 anos de idade. Yannis Guerreiro interpretou Damião quando tinha 34 anos. Nasceu em 20 de outubro de 1980. Está com 43 anos de idade. Daniel Arenas interpretou Paulo na novela quando tinha 35 anos. Ele nasceu em 30 de março de 1979. O galã está atualmente com 44 anos de idade. Maitê Perroni interpretou a protagonista Esmeralda, mais conhecida como a gata. Ela tinha 31 anos na época da novela. Nasceu em 9 de março de 1983. Ela está com 40 anos de idade. E aí, você gostou desse antes e depois? Deixe nos comentários o nome do personagem que você mais se surpreendeu. Se vocês gostaram comentem o que acharam das mudanças. E não se esqueça de deixar o like. Nos incentive a continuar postando vídeos, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os amigos e escreva nos comentários qual desses brilhantes atores você mais gosta de ver nas telinhas. Faça parte também do grupo VIP do canal e não perca nenhum vídeo novo, o link está na descrição. Assista o vídeo que o YouTube está te recomendando aí na tela. Você irá gostar muito, te vejo lá. Beijo e até o próximo vídeo do Te Atualizando.